Colton Herta e Latifi no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos ao nosso segundo vídeo desta sexta-feira que teve duas notícias agitando os bastidores. A primeira foi a que a FIA se manifestou oficialmente sobre o caso Colton Herta. Em comunicado oficial, a FIA confirma que foi feito um pedido sim por meio dos canais apropriados, só que ao avaliar a situação, viram que Colton Herta não tem o número de pontos necessários para obter uma superlicença. A FIA ainda coloca que revisa continuamente seus regulamentos e procedimentos, inclusive no que diz respeito à elegibilidade da superlicença, com os principais fatores considerados em relação a esse tópico, sendo segurança, experiência e desempenho. Então a novela que a gente já sabia que tinha acabado, porque o Heu Multimarco já tinha cantado a pedra, agora oficialmente está acabada. Nós sabemos que a FIA tira então o Colton Herta da jogada, qualquer equipe que quisesse contratar ele não vai poder, a Alpine mesmo estava fazendo testes com os seus pilotos e o Colton Herta ia participar, acabou que não participou desses testes. E no final das contas, a AlphaTauri vai ter que buscar outro piloto para caso o Gasly vá para a Alpine, que seria o substituto primário, a primeira escolha da AlphaTauri. Então a novela simplesmente se encerrou, abriu todo um debate sobre a superlicença, pilotos talentosos que não chegam à Fórmula 1 por conta da superlicença, pilotos pagantes que chegam à Fórmula 1 por conta da superlicença. Eu acredito que a superlicença é necessária, mas talvez tenha que revisar uma ou outra categoria, o sistema de pontuação que é dado para uma ou outra categoria, como a Indy, por exemplo, para ficar algo mais justo. Mas ainda assim, acho ser necessário, porque é um filtro querendo ou não, você só coloca ali pilotos que se destacaram. Quando você começa a dar facilidade demais, aumenta a chance de colocar alguém que não está apto. Hoje em dia eu já acho que está fácil demais, tem algumas posições ali em Fórmula 2, Fórmula 3 que dão pontos demais. Mas tudo bem, aí é uma outra história, a gente vai falar disso depois. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Fia fez certo ou ela deveria abrir a brecha, a exceção para a Colton Herta? Diz aí nos comentários. Vamos falar sobre Latifi, inclusive me cobraram sobre isso. Não vai falar sobre Latifi, não vai mais ficar na Williams. Pois é, como você deve estar vendo na capa do vídeo, é sim o fim de uma era. E não, eu não estou falando como uma piada, como um meme de internet, o pessoal chama o Latifi de melhor de todos os tempos e tal, faz a brincadeira. Eu estou falando sério, porque existe uma linha de raciocínio sobre a saída do Latifi que é positiva a nível de esporte. Eu não estou falando que eu quero mal do cara, pelo contrário, que ele se dê bem aí na próxima categoria que for correr, desejo todo sucesso, mas no final das contas, por que a saída de Latifi marca uma nova era para a Fórmula 1? É muito simples. Latifi é uma vítima de dois pontos específicos. O primeiro, a venda da Williams, que fez com que a equipe não fosse mais tão necessitada assim do seu dinheiro. E o segundo ponto, o teto orçamentário, que também fez com que a equipe não precisasse tanto assim do dinheiro de um piloto. Então Latifi, que tinha como grande trunfo o aporte financeiro, perde espaço. Isso já está ficando muito claro. Você vê que o Mazepin saiu por conta da guerra, mas fatalmente ele sairia em algum momento, porque o dinheiro está ficando menos importante. Não que não seja importante, está ficando menos importante o dinheiro que o piloto traz, porque agora existe um teto de desenvolvimento. As equipes sabem que não vão precisar gastar mais aquela coisa absurda que era antigamente. No final das contas, a saída de Latifi marca o ponto em que a Fórmula 1 começa a olhar mais para a qualidade do que propriamente para a quantidade. Quando a Williams, que é uma equipe que estava necessitada há muito pouco tempo, na verdade ainda é uma equipe frágil financeiramente, mas quando a Williams manda embora o Latifi, ela está dizendo que quer alguém que entregue resultados, porque dinheiro o Latifi tem. Se for trocar um que tem dinheiro por outro que tem dinheiro, não faz sentido. É o famoso trocar seis por meia dúzia. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma troca que a Williams deve estar sim pensando em colocar alguém que tenha potencial, ou então sou um piloto experiente que vai entregar resultados melhores, porque o Albon, por exemplo, está entregando. O Russell entregou quando estava lá. Então a Williams precisa de alguém que entregue resultado, que extraia o máximo do carro. Coisa que Latifi não faz. Ele teve uma ou outra corrida boa na Fórmula 1. Não vou dizer que todas as corridas dele foram ruins, porque não, ele teve corridas boas, mas é tão pouco comparado à quantidade de grandes prêmios, que dá pra ver claramente que não poderia mais continuar. Nessa brincadeira toda, Latifi é uma vítima do sistema que a Fórmula 1 criou, porque era insustentável, a equipe precisava de um piloto pra sustentá-la. Caso de Williams, de Haskins, foram as equipes que mais sofreram financeiramente nos últimos anos. Mas todo mundo entrou nessa, todo mundo precisava de um piloto pagante, quando eu digo todo mundo, pessoal do meio de pelotão. Todo mundo ali buscando alguém que poderia entregar dinheiro. Stroll chegou na Williams também, e agora está na Aston Martin, porque o pai comprou a equipe. Stroll só vai sair de lá quando a Aston Martin deixar de estar nas mãos do Lawrence Stroll. Enquanto isso, o filho vai ficar correndo livremente. Latifi não é o pior piloto de todos os tempos. As pessoas confundem um pouco, acham que o cara que não anda bem na Fórmula 1 é necessariamente um piloto ruim. Não, não é. Você viu esse ano mesmo, Marcus Eriksson vencendo, você vê que Van Dorni também está tendo uma boa carreira fora da Fórmula 1, Jean-Éric Verne, enfim. Os pilotos saem da Fórmula 1 muitas vezes pela porta de trás e no final das contas acabam sendo muito bons naquilo que fazem, conquistando títulos em outras categorias, vencendo corridas importantes e disputando muito bem. Rubinho sempre foi muito xingado aqui no Brasil, humilhado e anda bem nas categorias em que se propõe. Está aí na sua cara andando bem já há alguns anos. Então nós temos que ver que piloto que não vai bem na Fórmula 1 não necessariamente é um piloto ruim. Ele na verdade só não estava no nível da Fórmula 1 que é um nível altíssimo, o nível dos melhores. Por isso que aí tem um abismo de diferença entre os bons e os excelentes. Não é como se ele fosse para uma outra categoria em que tem vários bons, muito bons. Nós estamos falando dos excelentes, dos excepcionais. É aí onde a Fórmula 1 acaba se encaixando. Os pilotos que saem da Fórmula 1 tendem a ter boas carreiras fora da categoria máxima. Só para você ver como que as coisas acontecem. Então é o início de uma nova era em que o dinheiro já não é mais tão importante assim. Você vê que a Haas está buscando no Magnussen um piloto que tem dinheiro mas que tem resultado. Por mais que ele também não seja o melhor piloto de todos. E está buscando ainda colocar no lugar do Schumacher alguém que entregue resultado também porque o dinheiro por si só já não é mais o fator crucial para a equipe. Eles estão até arriscando às vezes perder um pouco do apoio da Ferrari tirando o Schumacher para você ver como é que são as coisas. Então nesse caso nós temos que analisar como boa saída de Latif. Espero que ele sim tenha uma boa carreira fora da Fórmula 1 e fico triste em ver que as pessoas até hoje o ameaçam, o xingam por conta de Abu Dhabi que é uma situação completamente absurda. Ele não bateu de propósito. Ele bateu porque ele errou. Todo piloto erra poderia ter sido qualquer outro. Se fosse o Bottas batendo ali o companheiro de equipe do Hamilton as pessoas iam também criar conspirações falando que o Bottas estava querendo ir contra a equipe e tudo mais. E na verdade foi um erro. Um erro que o Latif acabou cometendo e por ele já ser muito criticado pelas performances acabou ficando inflado por conta de Abu Dhabi. Espero que as pessoas parem de levar esse tipo de coisa até ele e que ele seja muito feliz e a Fórmula 1 venha a ter pilotos do mais alto nível. Já que não querem ter mais equipes para bons pilotos entrarem então que pelo menos coloquem os melhores nessas 20 vagas que tem no grid. Qual a sua opinião sobre a saída do Latif? Eu quero saber. Diga aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço. Valeu e falou!